Quando teu Pai revelou o segredo a Maria Que pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça-se em mim, pobre serva, o que Deus a provê Hoje imitando a Maria, que é a imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia de fé, de esperança e de amor dizer sim Adeus, eis aqui, os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós Sem cessar e de ti, nosso Pai Vem Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós Por um decreto do Pai, ela foi escolhida Para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Foi quem melhor cooperou com a tua missão Na comunhão recebemos o Espírito Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo E vem contigo, Jesus, o teu Pai Sacro Santo Vamos agora ajudar-te no plano da salvação Eis aqui, eis aqui, os teus servos, Senhor E a graça de Deus cresce em nós Sem cessar e de ti, nosso Pai Vem do Espírito Santo Vem do Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar do citerno Sempre tivesse na vida um apoio materno Desde Belém, Nazaré, só viveu para ti Sempre Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Reproduzir no cristão as feições de seu filho Como ela fez encanar, nos convida a te obedecer Eis aqui, eis aqui, os teus servos, Senhor E a graça de Deus cresce em nós Sem cessar e de ti, nosso Pai Vem do Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós E a graça de Deus E a graça de Deus cresce em nós E a graça de Deus cresce em nós Sem cessar e de ti, nosso Pai Vem do Espírito Santo de amor Para gerar e formar Cristo em nós Amor 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 Amora Amor Amém.